Bom dia, companheiras, eu acredito que esse momento é de muita reflexão, de muita tranquilidade para a catandaria. Nós não podemos, nesse momento, permitir mirraja das catadoras dos estadunidenses públicos do Estado da Bahia. Porque aí no mínimo é só um, é o Wagner, é o Wagner. Não é aqui que está a mão do Cinectas X, olha aí, Deus. A luta única do Cinectas do Estado da Bahia, que cortou-se desde o primeiro talento como menino de estadunidenses. E por isso o Gerson Mekos resolveu orar com o filho de misericórdia. Que teve a catadoria dos estadunidenses, o negócio que se mudou. E nós constituímos, de fato, uma luta que tenha unidade, que tenha identidade. A PNV, esse ligado, foi pagar todos os três sabedores. Temos dificuldade, temos sim. Mas tem uma catadoria que tem um senhor, e é lugar que tem um senhor lá. Buscar um lugar, é tristeza, senhor. Mas chamar a catadoria para esse momento. Igual você, nós vamos desfrutar, todos os prazeres proteger. Sabedores da lutação, vitórios dos campos do Estado. E a polícia é o governo da vontade. Que o governo acertou o povo pelo clandestão e eu. E por essa razão do meu, eu posso ser bem-vindo o senhor em você. O governo tem uma luta, nós temos um senhor lá. Temos um senhor, e tem uma catadoria de empenho, e tem um homem que não tem. Será que se a gente tiver? É a única que tem eu. Não tem, é uma mentira. Essa é uma catadoria multidaria. É a única história. E foi bom garrilho, derrotou o garrilho. E foi bom garrilho, e foi bom garrilho. E foi bom garrilho, e foi bom garrilho. E foi bom garrilho, e foi bom garrilho, e foi bom garrilho. E foi bom garrilho. É isso aí.